Itinerário Quaresmal 40 dias em preparação para a Páscoa Dia 2 Lenha para o Fogo do Amor O Santo Itinerário da Quaresma também inclui, sempre que possível, o jejum corporal e a renúncia a certas coisas. Assim, nos exercitamos em uma ascese que é proveitosa para a vida espiritual. Se é praticada corretamente, tornam-se realidade as palavras de um dos prefácios da quaresma. Pela penitência da quaresma, corrigis nossos vícios, elevais nossos sentimentos, Fortificais nosso espírito fraterno e nos garantis uma eterna recompensa, por Cristo Senhor nosso. A renúncia voluntária favorece um estilo de vida espiritual. Isto corresponde à prudência cristã, que nos chama a optar pelo que é proveitoso no caminho para o Senhor e a deixar para trás o que o impede. Sem dúvida, um estilo de vida amplamente orientado para os prazeres sensuais da vida é um obstáculo a um modo de vida espiritual. Um ascetismo fecundo, por outro lado, favorece-a. Embora o jejum físico só adquira seu valor espiritual quando anda de mãos dadas com a penitência interior, ou seja, a conversão a Deus, ele ainda tem um valor considerável. Não em vão, a igreja tem insistido nesta prática ao longo dos séculos. Somente nas últimas décadas, as regras do jejum foram relaxadas a tal ponto que parece não ter qualquer relevância para nosso caminho de seguimento de Cristo. Em todo caso, cabe agora aos próprios cristãos impor voluntariamente o jejum e certas restrições asséticas a si mesmos. Vale lembrar que durante muito tempo era habitual jejuar às quartas e sextas-feiras sobre pão e água. Também naqueles mosteiros que têm preservado o jejum e a penitência corporal, ainda encontramos diversas limitações aos prazeres dos sentidos. Deve-se lembrar também que Jesus aponta que certos tipos de demônios só podem ser expulsos pelo jejum e a oração. O jejum, portanto, tem uma função especial em afugentar os poderes demoníacos hostis a Deus. Além disso, o jejum voluntário é um sacrifício que Deus certamente aceitará e usará se oferecermos a Ele na atitude correta. Lembremos que Jesus orou e jejuou por quarenta dias no deserto antes de começar seu ministério público. Portanto, há boas razões para incluir conscientemente o jejum em nossa vida espiritual. Ele certamente deve ser adaptado à nossa situação de vida e não ser exagerado de modo a nos tornar incapazes de cumprir as tarefas que nos foram confiadas. Também se aplica ao jejum a afirmação de que Deus ama o que dá com alegria. Não caiamos em enganos quando se trata de jejuar, acreditando que poderíamos sofrer uma perda em nossa qualidade de vida ou que seríamos incapazes de fazê-lo, que poderíamos até adoecer ou que o jejum só foi importante no passado. Desconsideremos as muitas objeções que nossa natureza caída levanta a cada sacrifício que queremos fazer. Se quisermos que o santo itinerário para a ressurreição do Senhor se torne um fogo abrasador que arda por viver e anunciar o amor de Deus, então podemos considerar o jejum corporal e os sacrifícios como boa lenha, que alimenta a chama do amor e a mantém viva. Hoje, ouvimos uma antífona que diz Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio, jejuou quarenta dias e quarenta noites, depois teve fome. Doctus estiesos indesertum, Aspirito, O tender e dor a diavolo, e como o jejum nasce quadra quinta riebos e quadra quinta noctibus posible a eso reír.